O ex-vereador José Roberto Ratti visitou a sede do Legislativo Guarulhense na tarde da última quarta-feira, dia 21 de agosto. O ex-parlamentar assistiu a sessão ordinária da Câmara e conheceu as instalações do Legislativo, atualmente em prédio próprio. Nós que fomos vereadores em outras casas, evidentemente bem mais modestas que essa, eu acho que essa daqui está valorizando o Legislativo, está dando mais condições para a população, acompanhar os trabalhos. Eu acho que foi uma ideia muito boa e decente de deixar de pagar aluguéis e vir para um prédio próprio. O político atuou como vereador por duas legislaturas. Foi eleito em 1968 e em 1998. Durante a visita, José Roberto destacou a responsabilidade que cabe aos representantes políticos no desenvolvimento da cidade. Tivemos a satisfação de representar a cidade, desde a sexta legislatura, que foi em 1968, quando nós éramos 21 vereadores, só tinha a Arena e o MDB, eu era do MDB. E a cidade ainda era bem provinciana, não era a potência, que hoje é Guarulhos, de 1 milhão e 500 mil habitantes. Entre as dez cidades e mais arrecadação do Brasil, a segunda do Estado. Eu acho que Guarulhos tem tudo para ser realmente uma cidade maravilhosa e bem melhor para a sua população. Por isso, eu acho que quem está numa casa legislativa ou numa casa executiva tem uma grande chance de distribuir o bem para aquele que os colocaram nos cargos.